Estarão ansiosos, né? Imagina eu. Bem-vindos, turma. Boa noite. Tudo certo, hein? Pra quem sabe, isso dá angina. Fui! Ain't it foggy outside? All the planes have been grounded. Ain't the fire inside? Let's all go stand around it. Funny, I've been there And you've been here And we ain't had no time To drink that beer Cause I understand You've been running from the plan That goes by the name of the sandman He flies the sky like an eagle In the eye of a hurricane That's abandoned Yeah. 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 Amém? Oh, eu quase esqueci de perguntar Você ouviu meu entendimento? É engraçado, eu estive lá e você estive aqui E nós não tínhamos tempo para beber essa cerveja Eu entendi que você está correndo de um homem que vai no nome do Sandman Ele voa o céu como um eagle no o o de uma hurricane que é abandonado Eu entendi que você está correndo de um homem que vai no nome do Sandman Ele voa o céu como um eagle no o de uma hurricane que é abandonado Eu entendi que você está correndo de um homem que vai no nome do Sandman Ele voa o céu como um eagle no o o de uma hurricane que é abandonado Eu entendi que você está correndo de um homem que vai no nome do Sandman Ele voa o céu como um eagle no o o de uma hurricane que é abandonado Eu entendi que você está correndo de um homem que vai no nome do Sandman Ele voa o céu como um eagle no o o de uma hurricane que é abandonado Ele voa o céu Cora assustada A working-class hero is something to be A working-class hero is something to be They hurt you at home, they hate you at school They hate you if you're clever and despise the fool And you're so fucking crazy you can't follow the rules A working-class hero is something to be A working-class hero is something to be When they torture and scare for 20-odd years And they expect you to pick a career But you can't really function, you're so full of fear A working-class hero is something to be A working-class hero is something to be Keep you dope with religion, sex and TV And you think you're so clever and classless and free But you're still fucking peasant as far as I can see A working-class hero is something to be A working-class hero is something to be There's a room at the top, they're telling you still A working-class hero is something to be A working-class hero is something to be If you want to be a hero, you'll just follow me If you want to be a hero, you'll just follow me Turma bonita, deixa eu ver o que está acontecendo Porque está me parecendo que vocês estão congelados Vou esperar voltar Parece que sim Muito bem, turma Estão por aí? Deixa eu abrir nesse outro computador E eu já digo para vocês Estou online, está tudo certo Não sei se vocês estão vendo Só eu que não estou carregando Mas seja o que Deus quiser Eu vou seguir então, turma Oh, flew in front of Miami Beach for UAC Didn't get too bad last night All the way to Bleeperback was on my knee Man, I had a dreadful flight I'm back in the USSR Don't know how lucky you are, boy Back in the USSR Been away so long I hardly knew the place Gee, it's good to be back home Leaving till tomorrow To unpack my case Honey, disconnect the phone I'm back... Será que agora vai? Será que agora vamos? Vamos ver Teoricamente vamos Aê Como eu estava falando para vocês Então, sabe o que que rola? Mais, né? Deixa eu ver se deu agora A câmera está no Buda É porque eu tive que escrever nele Então, eu explico para vocês o que que rolou O que rolou é O MEC já estava pedindo aposentadoria E hoje ele ia conseguir Eu já ia começar com um sistema todo novo Mas eu falei Não, não deu tempo de testar Então, vamos que vamos Duvido que vocês pegam de onde a gente estava Que é tipo isso daqui Bom, a ukraine girls Really knock me out They leave the worst behind And Moscow girls Make me sing and shout The Georgia's always on my mind My mind I'm back at U.S.S.S.A.R Don't know how lucky you are, boy Back at U.S.S.A.R Well, the Ukraine girls Really knocked me out They leave the worst behind And Moscow girls Make me sing and shout The Georgia's always on my mind My mind I'm fine Oh, show me round Just note me Bounders, me down south Take me to your daddy's farm Let me hear your power Like it's ringing out Come and keep your comrade warm I'm back at U.S.S.A.R Don't know how lucky you are, boy Back at U.S.S.A.R whoa Uhuh 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 Vocês vão me falando, ok? Enquanto isso eu vou puxando O que vocês vão me falando, ok? Você sempre foi tão longe Eu sei isso aí Então não se despegue como você fazia Oh, oh, oh Moses in a house of white Bloodied by the thorns beside The leaves that fall because my hand Is pulling them hard as I can You were always so far away I know that pain And I won't run away Like I used to do I don't know you already I don't know you already Yeah Let's go Cantar, cantar, cantar Pictures in a box at home Yellow, green and green with mold So I can barely see a face Wonder how that color tastes You were always so far away I know that maybe Now don't you run away Like I used to do 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 O MEC realmente está pedindo descanso. Para vocês compreenderem, eu estou trabalhando com dois computadores. Um deles recebe o som, outro deles passa só. O que vocês estão falando? O que tem a ver o abacate? Eu não vou falar a respeito. Eu espero que vocês estejam bem. Marinalva, bem-vinda. Maria Pimenta. Flávia, sim, cara. A Flávia tem os comentários mais musicais do mundo. Flávia reparou que eu tinha trocado corda do violão. Vocês têm noção disso? Mas eu estou com dois PCs. Na verdade, estou com dois MECs trabalhando. Mas eles são um de 2008 e outro de 2013. E agora eu estou indo para um outro. que vem mais próximo da vida. Pelo YouTube eu ainda não posso fazer. E é bom que a live raiz não pode acontecer enquanto vocês não tiverem mil inscritos no meu canal. Aproveitem. Inscrevam-se. Cliquem no like aí. E eu sigo. Amanhã eu toco com um brother meu que estava morrendo de saudade de fazer som. Não só em conjunto, mas com ele, cara. E a gente faz um som desse tipo aqui. Eu e o Beto arregui. Vamos fazer o duo vox. Isso, é o branquinho. Só para você ter noção. É esse que eu tenho ainda. Quando eu chamo você, você está ligado em seu lugar. Eu tenho tido o suficiente. Então, at your age, nós temos perdido o tempo. E eu tenho tido o tempo que eu vou perder a minha mente. Se você não me ver, você não me ver. Eu não sei por que você deveria se esconder. Mas eu não posso passar. My hands are tied I won't want to stay I don't have much to say I can turn away You won't see me You won't see me Time after time You refused to even listen I wouldn't mind If I knew what I was missing Though the days are filled And they're filled with tears And since I lost you It feels like tears Yes, it seems so long Girl, since you've been gone I just can't go on If you won't see me You won't see me Time after time You refused to even listen I wouldn't mind If I knew what I was missing Though the days are filled They're filled with tears And since I lost you And since I lost you It feels like tears Yes, it seems so long Girl, since you've been gone I just can't go on If you won't see me If you won't see me You won't see me Yeah! I can't go on Isto aí, garotada. Não, eu vou ficar rico quando vocês comprarem os dois Max de mim. Assim. Tudo que move é sagrado E remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama arder Todo dia te ver passar Tudo viverá ao teu lado Com o arco da promessa No azul pintado pra durar Abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu O destino que se pensou O destino que se cumpriu De sentir seu calor E ser todo Todo dia é de viver Para ser o que for E ser tudo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado Meu amor A massa que faz o pão Vale à luz o seu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes Fiz o tempo acordado O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estio me derreter Pra na chuva dançar O destino que se cumpriu O destino que se cumpriu De sentir seu calor E ser todo Sim, todo amor é sagrado Sim, todo amor é sagrado O destino que se cumpriu O destino que se cumpriu Ok, turma Deixa eu saudá-los direito Dessa vez O que vai ter muito Pink Floyd Que vocês já estão falando Deixa eu ver quem está aí Levantem as mãos Vamos fazer a lista de chamadas Rui, a hora de vocês De você anotar todo mundo que tá aí. Tá, tá. Quem mais? Maestro Ronan, que honra. Marília, Ares, Bia, Maria Pimenta, está com a pequenina youtuber. Rui, começa a chamada aí. Cíntia Pérez. Pois fale pra Cris Valer o que ela não tá fazendo aqui até agora, que está atrasada. Papai, Belita, Tugli, Flavinha, Wallace Magalhães, meu querido Cocoto, Beto Arregui, já tô treinando as de amanhã já, Beto. Os vizinhos do 201 estão ali. Então vou aproveitar, meus vizinhos do... Aí a Juju, tá aí, Cris tá ali. Lucy, Lucy, aniversariante, Lucy. Posso tocar esse pro C mais pra frente, Lucy. Aí, Rafa, Arthur, Rafa Rocha, tecladeira, Elemar que tá fazendo aniversário também, Lucy. Cês tão juntos aí, ó. Vocês e o Guedes Lee tão fazendo aniversário. Os Pacchione, lindos, meus parentes. Cris, Crismara, cheio dos coraçõezinhos ali, ó. Kleber, Marina, beijo para todos. Vou aproveitar. A Tina, minha vizinha aqui de cima, fez uma mascarinha pra mim e pediu em troca que eu tocasse um Beatles. Ela pediu um LED, mas eu tava sem LED na manga. Então vou fazer um Beatles pra ela. Mas antes disso, como agora as coisas voltaram a um quase normal... Deixa eu afinar o violão. E tomou um café. Eu vou fazer um compilado dessas afinações. Deu pra que o cara de tacho na maioria dela. É isso aí. Faz parte do ouvido. Então aí, ó. Tina, muito obrigado pela máscara. E aí vai, ó. Vocês ficam com esse papo de café com lasanha e não dá certo. Não vou parar de ler vocês. A partir de agora. I once had a girl Or should I say She once had a girl She showed me her own Isn't it good Norwegian wood She asked me to stay And she told me to sit anywhere So I look around And I noticed And I noticed There wasn't a chair I sat on a rug Biting my time Drinking her wine We talked until two And then she said It's time for bed She told me She worked in the morning And started to laugh I told her I didn't take a crowd I'll just sleep in the bath And when I awoke I was alone His bird has flown So I lit the fire Isn't it good Norwegian wood And when I was with you And I was with you And now I come to play And then you come to play And your chance Who's from playing And then I'm at the end And I was at the end So I'm at the end And there are the end Ajuda muito, né? Viu, Cadu? Deixa eu sempre pedir pra carregar seu sofá esse final de semana pra você ver. You never know how much I really love you You never know how much I really care Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Close them Let me whisper in your ear Say the words I want to hear I'm in love with you Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Close them Let me whisper in your ear Say the words you want to hear I'm in love with you I've known a secret for a week or two Nobody knows Just we two Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Do you promise not to tell? Close them Let me whisper in your ear Say the words you want to hear I'm in love with you Uhmm 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 Quem não comentou, comenta Quem não compartilhou, compartilhe Quem quiser, tem o Go Free aí, que vocês só apontam a camerinha Vocês já estão craques nisso Certo? A Lê, minha prima, tá ali, lindona Tamires Zélia E a Fabi Fabi fez aniversário semana passada, não foi, Fabi? Senhor! E aí E aí E aí Left a good job in the city Working for the man every night and day And I never lost one minute of sleep And worry about the things in my life And big wheels keep on turning Blueberry keep on turn Rolling, rolling, rolling on the river Cleaned a lot of plates in Memphis Pumped a lot of paint down in New Orleans But I never saw the good side of the city Until I hitched to ride on the riverboat queen Big wheel, keep on turning Proud Mary keep on turning Rolling, rolling, rolling on the river Rolling, rolling, rolling on the river If you come down to the river Find some people who live You don't have to worry Cause you have no money People on the river have been a gift Big will keep on turning Proud Mary keep on burning Rolling, rolling, rolling on the river Rolling, rolling, rolling on the river Rolling, rolling, rolling on the river Você é tão linda quanto a Lê, Dani Muito mais até Tomara que ela não esteja ouvindo Daqui a pouco Ana Luísa cobra também Ana Luísa eu falei no post dela Não tenho as pernas da Tina Turner Mas tenho a cor dela Pelo menos de sangue Não tem as pernas da Tina Turner Well, we all hope to meet someone that can ease our pain And keep on hoping they would treat us like we are the same So a thousand possibilities to satie down the drain If you keep doing all the same I can't expect a change You say you always wanted to find a reason to live But as I can recall There's no way to pretend You only care for yourself And for the others to blame That you're playing the fool You keep on playing this game That's not what you meant for That's not how to react If the story is closed There must be another wind If there's no food here on the plate Now I should have starved to death So for more and crying Pitching makes such a mess So that everyone sees You only take what is left Screw on, but it's good Yeah, you're spoiling the rest That's not what you meant for That's not how to react If the story is closed There must be another wind Oh, go get it boy Go, go get it boy Go, go get it boy Well, we all hope to meet someone That can ease our pain And keep on hoping They will treat us like we are the same If you keep doing all the same If you keep doing all the same I can expect the change If you keep doing all the same I can expect the change Is that the change I'm rindo dessa palhaçada que vocês estão falando Da historinha da gente se vestir de gatinhos da Parmalade Pra fazer o clipe dela Tá certo, isso é coisa do Michel E agora em parceria com a Mariana, minha vizinha aqui Muito bem Cadê o Elemar, tá pra ir? Elemar me pediu Isso que é Pedido de música de aniversário Que beleza, Elemar Parabéns pra você, meu querido Elemar é um cara muito bacana Que vai a todos os shows do mundo E chega lá e ele manda Fica prestando atenção Igual a Flávia, assim, ó Comenta tudo musicalmente e tal E aí ele pediu Needle and the Damage done Olha que loucura I caught you knocking at my cellar door I love you baby Can I have some more The Damage done I hit the city and I lost my band I watched Anita take another man The Damage done I sing the song because I love the man I know that some of you don't understand Milk blood to keep from running out I've been the needle and the damage done A little part of it in everyone But every junk is like a setting sun Parabéns meu irmão, Elemar O que é que tá rolando aí, galera? O que é que tá rolando aí, galera? O que é que tá rolando? Quem que é o tal do gatum? Gatum vai ser o cartum vestido de gatos? Você vai me ver de máscara? O que é que vai adiantar? Vocês não vão nem me reconhecer Talvez vocês me reconheçam pelo resto da barba sobrando embaixo da máscara Fala Roberta, Robertinha Técnica de som feraça É, o Cadu Sabe o que que aconteceu esses dias? Esses dias não, hoje O Thiago, que é o vocalista do volume 4 Postou os nomes em ranking De todos os melhores cantores do mundo E aí não tinha Paul McCartney Pra começo de conversa Não tinha Paul McCartney Já achei um absurdo Ele também Foi o tema do post dele E não tinha, obviamente, Neil Young Aí eu fui e coloquei assim Então, só pra lascar a polêmica já Primeiro, Paul McCartney Segundo, Neil Young Depois vocês escolhem os restos Aí vocês podem colocar os próximos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL GENTLE PEOPLE WITH FLOWERS IN THEIR HAIR A CIDADE NO BRASIL SUCH A STRANGE VIBRATION PEOPLE IN MOTION THERE'S A WHOLE GENERATION WITH A NEW EXPLANATION PEOPLE IN MOTION 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 ORGAN NOW PEOPLE PIECE PAGE EQUIP new PIECE 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 Set the night on fire Try to set the night on fire Beto, amanhã nós temos essa também, hein, cara? O que é tipo isso daqui, ó? Bidu não tá aí hoje, né? Não adianta homenagear o cara que ele não aparece Love, love me too You know I love you I'll always be true So please Love me too Oh, love me too Love, love me too You know I love you I'll always be true So please Love me too Oh, 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 love me too You know I love you Oh, love me too 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 Thought you'd sit in another chair I can feel you here Looking like I don't care But I do, I do Hiding all behind anything I see Should someone be looking at me here? While I look here by my mind I can feel you here Love us too is so on time And I do, I do Wasting away this moment so heavily Should someone be looking at me? Let it down Let it all down Let your hair hang all around me Let it down Let it all down Let your love flow inside me While you look so sweet and divine I can feel you here I see your eyes are busy kissing mine And I do, I do Wondering what I do Wondering what is there Expecting to see Should someone be looking at me Let it down Let it all down Let your hair hang all around me Let it all down Let it all down Let your love flow inside me Let it down Let it down Let it all down Let it all Eu vi que o Beto conhecia essa canção aí Concerto For George também tem coisa muito linda Essa música é maravilhosa, vale a pena vocês conhecerem Do álbum All Things Must Pass De uma época do George muito prolífica Como ele costumava ser ao sair dos Beatles, acumulado de canções Tem muita falta aí, Rui? Pelo jeito aí, o pessoal tá perguntando, hein, Cintia? Como é que tá? Você pensou em escrever ela primeiro, pai? Não deu tempo, né? Fui, Nhi! Essa próxima sim, teve no concerto pra Bangladesh Foi cantada por, na sua versão original, foi cantada por Bob Dylan Vamos à versão Birds Que é isso aqui, ó Como é que é a introdução dela? Como é que é? Lembrei, lembrei Hey, Mr. Tambourine Man Play a song for me I'm not sleeping There ain't no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine Man Play a song for me In the jingle jangle morning I'll come following you Take me for a trip Take me for a trip I'm ready to go anywhere I'm ready to go anywhere I'm ready for to fade Until my home parade Until my home parade Cast your dance Cast your dance And spell my way I promise to go under it Hey, Mr. Tambourine Man Hey, Mr. Tambourine Man Play a song for me I'm not sleeping There ain't no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine Man Play a song for me In the jingle jangle morning I'll come following you Essa foi pra você, Cadu Play a song for me Prefiro ser Essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre todo o mundo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Eu quero dizer Agora oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Sobre o que eu amo Sobre o que eu nem sei que sou Se hoje eu sou estrela Amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio Amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor Lhe tenho horror Lhe faço amor Eu sou um ator É chato chegar É chato chegar É chato chegar É chato chegar A um objetivo Que eu nem sei que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela Amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio Amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor Lhe tenho horror Lhe faço amor Eu sou um ator Eu vou desdizer Aquilo tudo Que eu lhe disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela Opinião formada Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Every day she takes a morning bath She wets her hair Wraps it all around her And she's heading for the bedroom And chair is just another day Slipping in stockings Stepping into shoes Deeping in the pocket of her raincoat It's just another day At the office where the papers She takes a break Drinks another coffee And she finds it hard to stay awake It's just another day Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Alone in an apartment she dwelled Till the man of her dreams come to break the spell Oh, stay, don't stand the wrong And he comes and he stays But he leaves the next day It's so sad Sometimes she feels so sad As she posts another letter to the sound of fire People gather round her and she finds it hard to say a lie It's just another day It's just another day It's just another day So sad, so sad Sometimes she feels so sad Alone in an apartment she dwelled Till the man of her dreams comes to break the spell Oh, stay, don't stand the wrong And he comes and he stays But he leaves the next day So sad Sometimes she feels so sad Every day she takes a morning bath She wears her hair Wraps a towel around her And she's heading for the bedroom chair It's just another day Slippin' into stockings Steppin' into shoes Deepin' in the pocket of a raincoat It's just another day Do, 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 do It's just another day Do, 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 do It's just another day Oh, Rafa, eu vi você pedindo isso antes Rafa, rocha Tecladeira Você pedindo isso daqui, ó Finally watching you sleep Quietly turn out the light Carefully going to keep All of the bad things outside After all that it's gone I'm still caring enough Help me find a sweeter way To live a life Sweet, sweet dreams Close your eyes Carrying me To the sky On your mind Seal the one that I need You can keep You can keep this night bright Together we're always complete That's the reason to finish this fight Do you still love me so? I can carry on Have found a sweeter way To live our lives Sweet, sweet dreams Close your eyes Carry me To the skies Sweet, sweet dreams Carry me Carry me To the skies The skies Ooh, 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 ooh Ooh, ooh, ooh Oh, ooh, ooh O que que acabou de entrar aí? O que que foi, Cades? O que que pega? Essa música é muito bonita, né? Pois é, a gente deu sorte quando a gente fez a música do Cartoon, exatamente, do disco V. Quem tá recebendo essas promoções, quando vocês receberem o CDzinho, tira fotinho e fala assim, adorei tal música, posta essas coisas assim, fica um frufru legal pra gente curtir. Tenho lembranças muito boas a respeito dessa canção. Eu e o Cadu gravando esse treino no... Nos finalmente já, né? A gente foi experimentando vozes sobre vozes, aí a gente experimentou. Ele cantava a voz aguda, eu cantava grave. Depois a gente, os dois a aguda, depois os dois a grave. E a gente foi testando e aí ficou aquele coro que ficou show de bola lá, ó. O tecladinho do Rafa veio complementando aquela belezura assim, de rodes malucos que ele colocou. E, obviamente, meus queridos do Rocking Strings foram lá gravar e ficaram até de madrugada um dia pra fazer isso. Muito bem! Pois é, falando nisso, eu tenho que mandar os CDs, né, do último sorteio. Não me cobrem, não me maltratem. Eu já tô com muita coisa pra lidar. Vocês tão vendo que eu tive que trocar? Tenho que trocar, né, agora o sistema inteiro. Vocês viram que de hoje não pode passar. Amanhã eu faço a live com o Beto lá na Amadoria. E sábado eu tô garrado aqui fazendo o teste pra ver se isso tudo funciona aqui. Garrado, é? Essa também rola amanhã, Beto. Segura aí, ó. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can't go on? Well, is it your way? Run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short And there's no time For fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime. So I will ask you once again. Try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. What is it your way? There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Life is very short And there's no time For fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime. So I will ask you once again. Try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am. While you see it your way. There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. And no próximo sistema eu prometo que eu não vou mais ler comentários das seis. Eu já tô cansado de vocês com esse papinho furado de que eu tô rico. Até meu primo tá falando aí, ó. Deixa eu explicar pra vocês. Eu tenho duzentos aparatos. Três tão funcionando. Então vamos lá. Segui sério. Vem pra cá. Pra quem não sabe, vocês pedem música através do meu Instagram. Eu vou colocar lá pra vocês amanhã já o balão. O balão. E aí vocês já começam a dar dicas pra gente montando as próximas lives. Pelo meu plano, e aí vocês podem falar também se vocês estão gostando. Deixa aí nos comentários aí que eu vou saber. Mas pelo meu plano seriam mais duas lives mistas. Depois a gente faria uma de... Mais duas lives, isso. Mistas. Depois a gente faz uma de cello. Que eu provavelmente só vou tocar cello. E depois uma só de guitarra. Ou seja, hoje eu vou dar uma aliviada nessas paradas aí, galera. Alright? E aí eu vou ter um dia de descanso. Pra voz, né? Peraí, peraí. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss Another flash in ten set, please Another kiss, another kiss The days are bright And filled with pain Enclose me in your gentle rain The time you ran Was too insane We'll meet again We'll meet again Oh, tell me when Your freedom lies The streets are fields That never die They never leave From reasons why You'd rather cry Is being filled A thousand girls A thousand pills And a million ways To spend our time When we get back I'll drop a line A thousand dollars Don't you say I'll drop a line A thousand dollars Como vocês já sabem Estamos chegando ao final O horário já está Avançadíssimo Vocês estão me ouvindo nada, né? Valeu, Tugli! Tia Taninha, dá um beijo nessas meninas, que lindas que elas gostam de Beatles, que show de bola, estão muito bem encaminhadas. Viu, Dani? O que você vem buscar amanhã, Lê? Fala, Aninha! Sua pequena está assistindo também? Tá bom. Muito bem, seja o que Deus quiser para isso aqui. Vai ter ruído agora. Eu ligo meu pedalzinho, esse ali, e já deixo fechadinho. Eu venho aqui e chamo este carro. Ok. Vamos fluir. Minha priminha Ana Luísa ama essa canção. Eu sei que também a Gabesa ama essa canção. A Fabi ama essa canção. Sei que são as pessoas que sempre me pedem dela. A Fabi ama essa canção. E em momentos de problemas, a Mãe vem para mim. Falando palavras de sabedoria, deixe-o ser. E em minha hora de escuridão, ela está estando, está em frente de mim. Falando palavras de sabedoria, deixe-o ser. Let it be, 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 whisper words of wisdom, let it be. And when the brokenhearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be, for though they may be, for though they may be parted, there is still a chance that they would see, there will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be, let it be. Let it be, let it be, let it be. Yeah, there will be an answer, let it be And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me Shine until tomorrow, let it be Wake up to the sound of music, Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom, let it be Let it be, let it be, let it be, let it be Whisper words of wisdom, let it be Yeah, let it be, let it be, let it be, let it be Yeah, there will be an answer, let it be Yeah, let it be, let it be, let it be, let it be Whisper words of wisdom, let it be Eu tinha prometido uma outra canção antes de terminar Não, eu vou deixar ela pra terminar mesmo Até porque a Lucy merece, eu vou fazê-la nos últimos minutos do segundo tempo Vou fazer mais uma de guitarra pra fazer um barulho, tá bom? Ah, é mesmo, Davizão tocou essa canção com Cadu Final de semana, coisa mais linda Então, boa noite a todos A gente faz mais essa canção pra encerrar em um bisinho Em homenagem a Lucy que tá fazendo aniversário Mas a gente começa assim, ó Eu tapei outra Vamos fazer bobagem Fiz Vamos fazer bobagem Pumple Hades was in my brain Lately things just don't seem the same Acting funny but I don't know why Excuse me while I kiss this guy Purple hair is all around Don't know if I'm calling up or down If I'm happy or in a serene Whatever it is that girl put a spell on me Put my hands E não sei se é dia ou noite Got me blowing, blowing my mind Is it tomorrow or just the end of time? I'm gonna get better off I'm gonna get better off I'm gonna get better off Espero que vocês tenham gostado E é isso aí Faço um Floyd pra Lucy Acho que o nome dela não é Luciana não, ô Michel Se vocês forem bonzinhos, talvez até experimente outro Talvez, eu disse Talvez Talvez Manda aí Manda aí que sabe Hoje nós temos três, né? Compilado de afinações A gente tem três hoje pra gente fazer E ela tipo assim, ó Talvez seja uma paleta mais leve Lucy Parabéns, Lucy Fala, Léo Dias, meu lindão O batera das duzentas mil funções ao mesmo tempo Ele canta, faz os beckings Toca pandeiro com o pé Com o outro pé ele toca bumbo Com o outro pé ele toca caixa E com o outro pé ele toca o violão E as mãos ele fica batendo palmas Usando quatro pés, cara Não é só octógrafos Sim, guitarras tem ruído Gostou desse Ai, Lucy E as mãos ele toca caixa Você diz Você diz que as linhas são tão altas para se cumprir Cumprir Você diz que você gostaria de ver a me cumprir Cumprir Você diz que você gostaria de ver a me cumprir Você diz que você gostaria de ver a me cumprir Você diz que você gostaria de ver a me cumprir Você diz que você gostaria de ver a me cumprir Você diz que você gostaria de ver a me cumprir Você diz que você gostaria de ver a me cumprir Você diz que você gostaria de ver a me cumprir Você diz que você gostaria de ver a me cumprir Você diz que você gostaria de ver a me cumprir Amém. 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 Amém.